Bom, meu nome é José, eu faço História Econômica na USP, trabalho com o tema erva-mate, mas não só de erva-mate. Eu trabalho com o Instituto Nacional do Mate, que é uma organização que foi criada durante o governo Vargas, em 1938, bem no começo do Estado Novo, e que surgiu para dar algumas respostas para os problemas que a erva-mate vinha enfrentando. Assim como o café teve problemas, o açúcar, o algodão, e assim vai, o mate também vai ter uma série de problemas, principalmente em relação ao mercado, porque os mercados tradicionais da erva-mate, eles estavam com um problema reduzindo o seu consumo, também problema de preços e, consequentemente, afetando a produção brasileira, que daí surge um período de superprodução. Os principais mercados do Brasil eram a Argentina, o Uruguai e depois o Chile. O Brasil tinha muito pouco consumo interno, até a criação do Instituto em 1938. A partir de 1938, o Instituto passa, então, a assumir uma política no sentido de promover o consumo, resolver o problema da superprodução e tentar encontrar mercado para erva-mate em outros países que não os chamados mercados tradicionais. A minha apresentação era bem simples e eu acho que vai ser bem rápido também, porque eu só quero mostrar ou comentar que existiu uma preocupação por parte do Instituto em promover novos produtos para que a erva-mate fosse aproveitada de uma maneira mais ampla e, consequentemente, diversificasse a produção, encontrasse mais mercados e se adaptasse aos gostos dos europeus e dos norte-americanos. Isso porque os produtos tradicionais, até então, até 1968, eles não eram bem vistos na Europa e nem eram bem vistos pelos Estados Unidos. Alguns iam até com um certo nojo, o mate sendo consumido coletivamente, o pessoal passando a bomba e todo mundo consumindo e tudo mais. Eles achavam isso meio estranho, por isso também criavam uma resistência no consumo. O Instituto Nacional do Mate, pensando nessa situação, ele primeiro incentivou a produção de chá. O chá, como hoje ainda é em relação ao mate-leão, ele é basicamente consumido quente ou gelado. Então, até 1938, a gente tem basicamente o chimarrão, que é consumido no sul do Brasil, na Argentina, no Uruguai, muito pouco no Chile e depois a gente tem o tereré, que é consumido em regiões mais quentes, principalmente o Paraguai, uma parte do Paraná e o Mato Grosso, o chamado Antigo Sul de Mato Grosso, onde hoje é Mato Grosso do Sul. E era isso, era o chimarrão, o tereré e, em último caso, o chá. Só que o chá, até 1938, ele era ainda muito pouco disseminado, as fábricas ainda não tinham uma grande produção, apesar de que eles queriam aumentar essa produção todo o tempo, mas não conseguiam. Primeiro porque não tinham recursos ou porque ainda não tinham mercado suficiente, daí não se sentiam incentivados ou coisa assim. A partir de 1938, então, o Instituto passa, pelo menos, tenta fazer a promoção da indústria de beneficiamento da erva-mática para criar novos produtos ou para achar novas formas de aproveitamento do mate. Até a década de 40, isso não surge muito efeito. Eles não conseguem desenvolver essas pesquisas, esses estudos. Primeiro, por falta de recursos. Os recursos do Instituto eram, basicamente, provindos da chamada taxa de propaganda, que era uma taxa que passou, com o tempo, a ser absorvida quase praticamente 70%, 80% com a manutenção do Instituto. Então, sobrava muito pouca coisa para realmente investir em pesquisa e tudo mais. De qualquer forma, a partir da década de 40, a gente tem um desenvolvimento um pouco maior dessas pesquisas. Surgem algumas pesquisas relacionadas, por exemplo, ao aproveitamento do mate para extração de cafeína. Na década de 40, isso era muito popular. O pessoal ainda estava nesse processo de aproveitamento da cafeína de vários outros recursos naturais, de outras plantas e etc. E o mate era um desses. Era um dos que mais tinha concentração de cafeína e o pessoal pensou em aproveitar isso também. Apesar disso, surgiram fábricas de extração de cafeína no Mato Grosso. Surgiu uma fábrica de cafeína em Jaraguá do Sul. Aliás, a primeira fábrica de extração de cafeína no Brasil foi em Jaraguá do Sul. Depois também vai surgir no Grande Sul ou alguma coisa no Paraná, mas não cresce na medida que o Instituto esperava. Outros produtos vão sendo testados, mas muita coisa fica na teoria, muita coisa fica no campo do estudo e não aproveita-se na prática. O que surgiu finalmente como uma experiência que gerou esperanças no Instituto para a criação de novos produtos foi o desenvolvimento do mate solúvel. O mate solúvel foi desenvolvido principalmente da metade da década de 40 até o final da década de 50, ou seja, demorou bastante tempo de estudo, o pessoal não tinha dinheiro, então o estudo demorava bastante. No final da década de 50, os estudos estavam prontos. O Instituto Nacional do Mate, então, se associa ou procura se aproximar das cooperativas do mate, procura se aproximar de algumas empresas privadas para o desenvolvimento dessa produção de mate solúvel. Aí, a partir do começo da década de 60, ele cria algumas fábricas, uma em Prudentópolis, uma no Mato Grosso do Sul, hoje em Mato Grosso do Sul, mas na época o sul de Mato Grosso, que é a chamada Matex, que ficava em Ponta Porã, na divisa com o Paraguai, e uma no Rio Grande do Sul. Depois surgem outras menores, mas essas são as principais, a Prudentópolis no Paraná, a Matex em Ponta Porã, no sul de Mato Grosso, e as outras vão surgindo. Só que, mesmo com o surgimento do mate solúvel e ele sendo uma grande esperança para o Instituto, no começo da década de 60, ele não resultou em nada de realmente importante até a extinção do Instituto. O Instituto é criado em 38, com o objetivo de criar produtos novos também, entre outras coisas, e é extinto em 1967 sem conseguir fazer isso, na prática. Muito pouca coisa foi feita. Por quê? Porque as fábricas foram criadas, mas elas não conseguiam mercado. E aí, no caso da Matex, por exemplo, no sul de Mato Grosso, ela fabricava, ela tinha capacidade grande, mas não era muito aproveitada, porque não tinha escoamento da produção. Isso até 1967. Daí, a década de 60, ela é bem importante para a erva mate, porque é justamente o momento em que essas esperanças surgem, mas, ao mesmo tempo, os problemas do Instituto aumentam e ele não consegue resolver os problemas que ele tinha se proposto a resolver há 20 e poucos anos atrás. Ou seja, tanto a produção quanto as exportações brasileiras, elas não mudaram muito ao longo do tempo. Com os dados do Instituto, pelo menos o que eu consegui analisar até agora, as exportações, elas se mantinham praticamente as mesmas de 1968. Além disso, o consumo interno cresceu bastante, mas ele cresceu em grande medida como resultado de algumas iniciativas privadas que começaram a tentar expandir os mercados no Brasil. Além disso, o Matex não conseguiu o mate solúvel, de maneira geral, ele não conseguiu o espaço que ele queria naquele momento. Pode ser que ele tenha conseguido, depois da extinção do Instituto, e, de fato, a gente tem uma infinidade de produtos hoje de erva mate, só que, na época, o Instituto não conseguiu resolver esse problema. É lógico que ficaria para outra pessoa, ou algum outro pesquisador interessado, identificar se essas medidas do Instituto tiveram resultados posteriores. Só que isso não cabe na minha pesquisa. Ela termina, a minha pesquisa termina em 1967, e o Instituto é instinto porque, em parte, o governo entende que ele não resolveu os problemas que ele se propôs a resolver. O Instituto era eficiente em muitas partes, o Instituto conseguia promover pesquisa, o Instituto conseguia fazer algumas coisas, apesar do orçamento limitado, só que o principal, que era expandir o mercado, garantir que os preços se mantivessem controlados, e que a economia ervateira se desenvolvesse, se ampliasse, o Instituto não conseguiu fazer. Para piorar, a Argentina, em 1965, ela corta as importações do Brasil, definitivamente, que já eram precárias na década de 60, e, quando ela corta as importações, a situação do Instituto fica praticamente insuportável. Aí, no governo militar, em 1967, o Instituto é instinto, e com ele também uma série de iniciativas que haviam sido propostas, passam a ser responsabilidade de outros órgãos, deixando portanto existir um órgão propriamente da Irvalmate. Em resumo, para encerrar, talvez repetindo um pouco do que eu tenha dito, mas só para ficar bem claro, as iniciativas de novos produtos do Instituto, elas dariam, talvez, isso eu estou imaginando aqui, não fiz pesquisa disso, elas teriam dado resultado um bom tempo depois, mas elas teriam dado, em parte, resultado, eu imagino, por causa da iniciativa privada. O governo em si, com esse Instituto, não conseguiu dar conta dessa situação. Hoje em dia, a gente tem um monte de produtos à base de mate. A gente tem produtos desde bebidas, alcoólicas ou não, a gente tem produtos medicinais, e a gente também tem produtos de cosméticos e beleza, de maneira geral. Inclusive, em xampu ou sabonete, alguém já deve ter visto, por exemplo, o Natura Ex, aquela linha de produtos da Natura, que tem um dos produtos que é feito à base de Erva Mate. Vocês teriam uma ideia que, ao longo do tempo, se desenvolve, mas, durante o período do Instituto, isso não dá resultado. Pelo menos não dá o resultado que se esperava. É isso. Obrigado.